LUNSPACE 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 E Silvete não tira Não, ou você me assina direito ou eu vou embora Tchau O que? Tchau Tá boa que eu vou perder esse empenho Aplausos Boa noite Depois do programa de Mariana Brutois Com eu Silvete Você não montou com a cara da Mariana Eu tava no espelho Porque maquiagem é pra quem precisa, vocês sabem. Tava assim uma espelha? Olha, quase que eu falei. Boa noite. Ai, 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 é outro cantor, né? Gente, boa noite. Alguém de fora de São Paulo? Que bom, o metrô já tá fechando. Entendeu? Não, eu tô sentindo o cheiro de cabeleireira hoje, alguma feira. Tá tema de uma feira em São Paulo? Feira do quê? Feira do cu, né? Alguém, vamo lá. Rio de Janeiro, alguém? Paraíba? Recife? São Paulo? Não, onde vocês estão? Campinas? Tia Tema, ai, pelo amor de Deus. Porto Alegre, Minas Gerais, arrasou. Porto Alegre, Campinas? Mentira que mudou. Ah, gente, acharam que o Porto Alegre lá... Não, gente, mais caravana. Vamos lá, uma pessoa de cada estado que nós temos prêmio. Vem, você, meu irmão, tinha uma camiseta. Você, vem. Rapidinho. Onde vai, não dá. Amapolê tem um prêmio. Vem. Rapidinho. Ô, sua filha na puta, para de gritar. Menina, vamos lixas. E o quarto, vem. Vem. Mais alguém? Pronto, temos brêmio. Vem, você de branco. Você de branco. Não, você de branco. Você. Se você não vier, eu vou descer. Aí você vai ver. Vem. É melhor. Pronto, tá ótimo. Ana Marinha, fica de pé, filha. Olha, cara. Tudo bem, tudo bem. Qual é o seu nome? Você conhece o outro. Qual é o nome? Qual é o seu nome? Raquel. Raquel, meu nome é Ruth. Raquel. Rafael. Rafael William. Maicon. Maicon, canta o quê? Reculhão. E dele. Apa. Tudo bem, meu irmão? Seu nome? Marco. Marco. E você? E o Edir. Mentira. Sancinha, você. Vamos cantar uma ririnha, piruja. Comendo para a mulher, fora da marca. O U U U U N T. A R C B O U I U I U E U H I U H U H I U O U H E U. E o Edir. Mentira, Teresina, viral. Vô falar de um mês. É de sul, não é isso? Sul de Minas São Paulo Delícia, que pode falar De alergar Aí tem que começar a pirote de alergar E a dor fala E você, sushi? Sushi não Yudi Tudo igual, né? Sushi, sashimi Tira Fala com a salegra Salô Você que trabalha com o que? Trabalha, profissão Você? Eventos Ó, que fina Olha Você é entendida? Sabe o que é desabar? Chupa dele com o irmão, ó Você é, não? Tá tentando, ó Acho que uma parte é a minha Ai, gente, rindo se fosse uma pessoa E você, uma mulher quem? Sim Quem? Olha que dificuldade É quem? Não, é sim ou não? É quem? É quem? É quem? E o tio? Quem? Capitina! Você é uma pessoa diva, flex, é sátil ou bivote? Flex! Flex pra quem não sabe, tem que dar um currão, viva seu milho, hein gente? Gente, se ele fosse uma... Alguém aqui deu uma bicha panqueca? Que que é bicha panqueca? Não burra, eu era vira! Quem faz o tipo de guerra? Quem ponto de ônibus? O que? Fica lá vítima? Quem faz o tipo de guerra? Quem te maquiou? Eu? Para por isso! Para! Vai! Oi? Tá horrível! Não, não tá horrível, tá um pouquinho pior! Não, tá bom Ana Maria, toma minha joia! E vamos lá, caseta! Para! Quem não comeu uma palma, quem não comeria três passos para trás? Ai mulher! Ai mulher, tá difícil, viu? E você? Casado, solteiro? Solteiro! Solteiro! Casado! Casado! Yudi! Solteiro! Música romântica! Quem acha que eu devo fazer uma cena romântica com Yudi agora? Aplode muito! Aplode muito! Gente! Não que eu queira, vou fazer por você! Afasta um pouquinho que todo mundo tem personagem, só não vai aparecer dentro da minha bolsa! Aplode muito! Aqui, eu vejo você! Yudi! Você tá aqui Yudi! E eu faço Bom Dia e companhia! Aplode muito! Aplode muito! Aplode muito! Aplode muito! Aplode muito! ele parava com uma puta carinha no chão um puf também as pessoas no lugar do céu é só os personagens é personagens gente eu vi o cara que eu falei um puf olhando come de novo puta da terceira idade levanta gente todo lá é personagem não pensa besteira valendo a pena olha não chore que você tá ficando pior ai gente acho que eu perdi sabe aquele peitinho que sai e o chão sobe ah meu puto todo mundo peita vamos lá vamos carrega ele andava uma beleza se aproximava uma puta caia com tudo ao chão um puf corria no palco dois puf corriam girava girava e daí ele fez o merda pá e a beleza se aproximava e o outro moreno se aproximava da beleza um virava um virava atrás e outro na frente e nisso eles se aproximavam a puta gritar uuuuh o puf grita uuuuh isso foi um urso né o outro puf grita uuuuh e nisso vinha a cena do peixe dos dois meninos naquela beleza uuuuh uuuuh e eles apertavam e alguém dava um blackout e eu atia a carteira deles e aí e aí e aí e aí e aí vach irmã a vach de vach e aí vej isso e aí e aí todo eu á É concreto. Frederico, você tá aí ou não? Não vê. Tá aí? Tá. Frederico, ou depois... Aplausa, Frederico, que tá no musical. Você senta, cadê? Eu me enxergo, gente. Você tá mentindo, né, meu filho? Quem acha que eu devo dar uma resposta pro nosso peço? Um monte de aplaude. Frederico, obrigado, amor, pelo carismo. Podemos fazer uma promoção, gente, olha. Vai até o dia 2? Não. 2 de junho, de maio. 1. Então, gente, olha. Muitos que vocês querem saber, esse musical maravilhoso já... Não, teve no Rio, foi no Rio, voltou, que é o 60, o musical lá no Teatro NET. Não é isso? Então, quem falar que esteve na Blue Space, o musical tá de quinta a domingo, falar que esteve na Blue Space, paga lá no mesmo dia. Não, a gente consegue a promoção. Amores, obrigado por ter vindo, viu? Tá gostando, Frederico? Depois vai dar o camarim falar com a gente. Agora a gente vai ter duas pessoas que ganham o CD. O que? Eu quero o livro. Você quer o livro? Quem quer o livro? O que quer o livro? Lá embaixo está a venda domingo mesmo. Eu acho que eu devia dar o livro uma vez só na vida. Uma vez. Ouvir, você já sabe a dificuldade de fazer um livro? Você sabe quanto eu paguei? Gente, esse livro, vamos aplaudir minha biografia, esse mês, vamos te dar o tempo pra hoje. Eu sei no ano passado, em 2017, três mil cópias. Até hoje, eu só medi quatro livros. E não tô pedindo pra ninguém voltar. Eu tô implorando. Quem acha que eu devo dar um livro, aplaude agora. Não vou dar. Não vou dar. Não vou dar. Não vou, gente, eu vou estar vendendo lá embaixo. Quem tiver o fim, eu vou estar na chameleira, que é uma menina hoje. Ok? Você é comigo? Aqui eu fico nervosa. Eu vim com a base de caixa preta. Eu tomei dois arcovelinhos pra estar aqui hoje. Entendeu? Eu quero que você me faça R$50,000 por che... Ah, desculpa. Fala aí o que eu tô com a boca. Entendeu? Meu amor, quer tomar um drink? Quer? Você tem uma romana? Você vai no mar, você toma uma docência. Você tem como... Vai tomar um drink e combina com as coisas. O drink que eu ofereço é bom e eu ensinei. Tá bom? Obrigada, meu amor. Que linda. É joia mesmo? Mentira, como sempre. Muito. Adorei você. Olha que alegria de ter você aqui hoje. Você veio vestida especialmente pra nós? Vão em casa, troca e volta. A quarta, gente... Olha, mas eu não vou colocar. Eu não vou colocar. Você vai lá e pega um drink, tá bom? Que leitei na tela. Isso tem um absurdo, viu? Ela leva um drink, tá bom? Tá uma pulada. Você quer tomar alguma coisa? Sim. Então você acompanha ela. Ligada, viu? Você veio pra feira que tá acontecendo? Não? Você viu subeiro pra feira? Sim. Alpa-feira fica até quanto? Sim. É. E essa feira. Obrigada. Também ganhou um drink, tá bom? Já me viu lá no sul? Já. É no livro! Eu já te vi no sul. Agora, um dos dois. Tem alguém que fez aniversário sim ou não? Sim. Mentira! É aniversariante? Sim. Tá como eu trabalho no março. Tá certo. Então você vai ganhar um drink, com um livro, com um outro livro, não. Com um livro. E você vai ganhar um CD do Hamilton. Quanto é seu aniversário? Sim. Aplausos, gente. Menino pra nós o aniversário hoje. Você ganha um CD do Hamilton. Tá bom? Obrigada. Casado? Sim. Meu nome é de Sport. Obrigada, viu? E o Udi também vai ganhar. Que animação, Udi. Que delícia. Conequinha Martí. Udi, você vai ganhar, tá bom? Um CD também, tá bom? Obrigada. Dá um beijo. Aplausos, gente, pro Udi. Já cabecei. Então, quem espera, só pra terminar a vida, eu quero falar que amanhã eu estou no ar, Queen, falando meu nome aqui às 11h do Pata. Terça-feira eu estou no Boteco, no Massacre, no Karaoke. Venha soltar sua voz. E... Estruma com uma multida. Saiu novo problema. Estruma com uma multida com vitória principal. Com vitória principal. Aplausos? Aplausos pra mim e fiquem com o nosso último show. Olha que ele entra em todo mundo. Obrigado a todos vocês. E você subiu também. Obrigado, viu? Último show. Tá dando aplausos, ó?